Ele decidiu que meu nome seria Ronaldo, por isso, esse é o motivo do meu nome. Eu fiquei adolescente e tal, eu fui crescendo e aí começaram a me chamar normal de Ronaldo. Não, tem o Viseu que joga no Yokohama, que era da base. O nome do Viseu Na verdade, meu pai gosta muito de futebol, sempre foi muito apaixonado e ele sempre jogou no gol. Ele sempre foi goleiro, só que não chegou a jogar profissionalmente, só jogou em equipes de VAR da minha cidade. E aí, na época, em 1996, ele também é apaixonado pelo Corinthians, que é um clube do Brasil de grande torcida. E na época o goleiro do Corinthians se chamava Ronaldo. E por ele ser goleiro, apaixonado pelo Corinthians, apaixonado por futebol, ele decidiu que meu nome seria Ronaldo. Por isso, esse é o motivo do meu nome. Na verdade, realmente, e muito ligado ao futebol também, a parte do Ronaldo e tal. Tanto que na escola a maioria das pessoas achavam que era por causa do Ronaldo Fenômeno, ou até do Ronaldinho Gaúcho. Mas sempre me chamava de Ronaldo mesmo. Às vezes brincava, ah, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo de Gaúcho. Mas assim, sempre foi assim mesmo, o Ronaldo normal, não tinha apelido, nada assim. Mas realmente o Ronaldo é bem ligado com o futebol, né? Quando as pessoas falam Ronaldo, ele sempre tem o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. E é bacana, acho bacana isso. Não, né, na verdade, depende da pessoa, né? No meu motivo, principalmente assim, eu, a minha família, às vezes me chamava de Ronaldinho, assim, né? Porque quando eu era pequeno, assim, foi um pouco, assim, franzininho e tal. Então, assim, tinha... Como assim, com o normal dos apelidos, né, no Brasil? Enfim, com os outros nomes. Mas depois foi crescendo, assim, que foi passando o tempo, né? Que eu fiquei adolescente e tal, e fui crescendo, e aí começaram a me chamar normal de Ronaldo. Acho que é normal, assim, do apelido, né? E faz parte, né, enfim. Não, acho que não, não teve, assim, não, acho que foi mais isso mesmo, né, de infantes, assim, que me chamavam, assim, intimidade, né? Minha mãe, meu pai, e depois também meus irmãos. Mas acho que foi mais isso, na escola era mais tranquilo. Não, não, nunca me chamaram muito, assim, não. Não, mas a outra pessoa, outros jogadores, teve, né? Outros, ah, de vir em casa com outros jogadores? Ah, sim, amigos, seus filhos. Nossa, deixa eu ver, deixa eu pensar, um jogador que... Não, tem o Viseu que joga no Yokohama, que era da base, que jogava junto comigo, né? Na base a gente chamava ele de Adalto, que parecia um... Adalto? Adalto era um tipo, era um ator que parecia ele, que era um pouco orelhudo e tal. Mas era mais isso aí, mas era uma brincadeira ou outra, assim. Tipo, aqui eu também fui muito, sempre fui muito tranquilo, nunca gostei de ficar brincando muito, assim, né? Porque tem pessoas que não gostam. Então, acho que mais isso. Não, eu gosto, né? É tipo, por ser também ligado ao futebol, assim, eu acho que é bacana. Não tem... Talvez não seja, assim, um nome no Brasil mesmo comum, né? Porque é mais comum pro lado do futebol, mas no Brasil eu acho que é mais difícil ter, assim, né? Pessoas que não são jogadores, enfim, né? Mas, assim, eu gosto, particularmente eu gosto, né? E eu acho bacana. Bom, desde quando eu cheguei aqui, falando do time, eu acho que são pessoas muito tranquilas, né? Que, assim, ajuda muito, né? Facilita o trabalho. É, óbvio que, assim, estamos numa situação meio complicada, que ninguém quer estar, mas a gente está trabalhando e tem todas as condições de sair disso. E a questão da torcida também, assim, eu achei muito legal, porque, né? Assim, é um povo que acolhe, que apoia o tempo todo, né? Então, está sempre ali nos apoiando, né? Nos jogos. E, enfim, assim, um país também que é muito respeitoso, então, assim, nesse pouco tempo, eu só tenho a falar coisas boas, né? Assim, do Japão. Eu estou gostando bastante. Então, o professor tenta, né? Assim, tem um estilo de jogo de fechar bem os espaços. Passos, né? Na marcação, de fazer muita diagonal ali, né? De fechar bem o gol, né? De ter uma marcação boa, forte, né? E também de quando tem a bola jogar. Assim, particularmente, é um estilo bom, né? Assim, para a equipe. Sempre estamos tentando melhorar e fazer o melhor que ele está sempre pedindo, né? A gente chegar sempre a tentar chegar à perfeição, né? Porque perfeito ninguém é, mas trabalhamos sempre para ser melhor e poder ajudar o Chimizu, né? Com as vitórias e dar alegria ao torcedor e a todos nós também, né? É um jogador, né? Que está sempre procurando evoluir também, né? Que está aqui, é novo e ele está sempre querendo aprender, sempre em busca disso. E é legal dessa parte. É um jogador que tem uma pegada muito forte, né? De marcar bem, de tentar jogar também sempre que tem a bola. Eu, assim, acho que tem muito para evoluir ainda também. Que é muito novo, né? Então, é o normal, né? Todos os nossos jogadores nessa idade evoluem cada vez mais, né? É o ponto que a gente mais evolui, eu acho, né? E eu acho que tem tudo para ele alcançar coisas grandes, né? Se ele continuar desse jeito, né? Sempre tentando melhorar. Eu acho que esse é o caminho para que ele possa alcançar coisas grandes. É, então, na verdade, eu até comentei, assim, né? Algumas pessoas próximas que... É... Eu já... No primeiro jogo foi 45 minutos também, que eu estava acabando de chegar. Foi contra o frontalho pela Copa. E agora, mais uma vez. E... É... Assim, de todo esse tempo que eu jogo futebol e tal, Talvez eu acho que seja a equipe mais entrosada, assim, que eu já vi, né? Eu não sei se eles jogam há muito tempo juntos, né? Eu acho que sim. Alguém já deve ter me falado que são há muito tempo juntos e tal. Tem até o Damião, que é muito amigo meu, que está lá há um tempo. Enfim, é uma equipe muito bem sincronizada, os movimentos, né? É uma equipe que fica há muito tempo com a bola. Eles não se desfazem da bola, assim, é muito difícil de jogar. E... É... Tem muitas outras boas equipes também na Liga, mas, assim, o frontalho realmente é uma equipe muito forte, né? Tanto é que, acho que, está perto de levar o título aí, não é à toa. É... Assim, particularmente, é uma equipe que... É... É... Assim, canta e é uma equipe muito boa. Eu gostei, assim... Vendo o jogo, é muito difícil pra gente, mas, assim, é uma equipe que... Talvez, o torcedor, assim, goste muito de ver jogar. É... Primeiro dizer pra eles que a gente está... É... Já falei até isso, mas a gente está sempre trabalhando muito, né? De verdade, pra que a gente possa melhorar. E... Que a gente possa conseguir as vitórias, né? Pra que todos nós possamos ficar felizes, né? Eu acho que... A gente tem um grupo forte, né? É um grupo que é, sim, pra ficar na primeira divisão, né? Um clube pra ficar na primeira divisão. E dizer a eles pra que... Que sempre nos apoie, né? Como estão fazendo, sempre nos apoiando. E que só juntos a gente vai conseguir sair da situação e permanecer na primeira divisão. E... Enfim, vamos... Vamos forte, sempre focados, né? Com muita determinação, né? Sempre com muita confiança. Que eu tenho certeza que as coisas vão... Vão melhorar e a gente vai conseguir o nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.